Quanto eu pago a conta do quarto, cê vai secando, seu cabelo molhando Logo em seguida a gente faz sentido ao posto que você, deixa o seu quer Celular na mão e o olhar de arrependida, só no contato amor, um porão, doze mensais, cinco ligações perdidas E antes de descer, confere no espelho, olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo Ficou me achando, me dá um beijo rápido em paladés E sai da minha vida cantando o pneu Eu tô no pátio do posto, louco, 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 ela voltou pro outro Coração no puro ódio, fingindo gostou Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto, louco, 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 ela voltou pro outro Coração no puro ódio, fingindo gostou Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Alô mulher Essa é uma vida sofrida do hino, rapaz Você toca e desce Lavando ao vivo Vai tocar no seu coração e no parede Vem assim doercer Com o pé no espelho E olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou meu cheiro Dá um beijo rápido em paladés E sai da minha vida cantando o pneu E eu tô no pátio do poço Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúmes E eu tô no pátio do poço O louco, o louco, o louco, ela voltou do outro Coração no puro ódio, fiz no costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Alô, Lucas Você sobe, dá um chão do braço, irmão Para de friaço e vem ficar comigo Garota, vem provar do meu veneno Sobe, eu tô bebendo Deixa eu te falar do esteiras no pedo Não sei por que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou eu Nem o tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me perreio, o amor me pegou Eu quero o seu amor Chama aí, chama a casa Cê sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto e vem Vem, mamãe, vem Cê sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto e vem, vem Vem, mamãe, vem Não sei por que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou eu Nem o tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me perreio, o amor E eu o quê? Joga a baixinho na galera, vinte Deixa eu te mostrar Cê sabe que sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto e vem Vem, mamãe, vem Vem, mamãe, vem Cê sabe que sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Vem, mamãe, vem 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 Para o Rodrigo, para o Rodrigo Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas sempre que apagar Escrevi, te amo e desisti de te enviar Te mandei embora, pensa do que a outra Você botou um ponto final E eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora eu tô chorando, sentando no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus, tento ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Sentimento Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora eu tô aqui só Tá no baixo, deixa aí, deixa aí Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus, querendo ficar Eu sei que se foi Eu não sei quem é o louco entre nós? 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 Eu que disse adeus, você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Eu não sei quem é o louco entre nós? Para mais uma Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa, suas coisas buscamos Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui e começa a chorar Se tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E tu abraço, costa, boca, morre e tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu boletom com ela Só pra eu ir na casa dela buscar Ela foi embora com meu boletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E pra judiar deixou o cheiro dela Você vai voltar de novo, de novo vai esquecer A dor pertence pra mim aqui viver E tu abraço, costa, boca, morre e tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu boletom com ela Só pra eu ir na casa dela Joga baixinho na galera Deixa aí, deixa aí Ela foi embora com meu boletom Pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Como é que lava, como é que lava Ela foi embora com meu boletom Ela foi embora com meu boletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na camiseta tem o brinco dela Você vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algo pertence pra mim aqui viver Recebe alguma desculpa Pra eu não te esquecer Bora mais uma Sucesso, né? Tiveirinho Tá no jogo, meu irmão Eu ia te amar do mesmo jeito Eu ia te amar do mesmo jeito Falando em frente Falando em frente o pé de umas três linhas Gostei a do sotaque do interior Acordando sorrindo com o pão de Com a cara pensada com o mau amor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde um reflê Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte O suor tudo sou eu Sete bilhões de pessoas, o monte de você me escolheu E escolheu E sobre ser feliz Chamar foi a melhor escolha que eu fiz E sobre o amor só tenho algo a dizer Você E o ganhador da loteria achando que tem sorte O suor tudo sou eu Sete bilhões de pessoas, o monte de você me escolheu E me escolheu Deixa aí, deixa aí E sobre ser feliz Chamar Chamar foi a melhor escolha que eu fiz E eu E sobre o amor Isso aqui é uma coisa a dizer É você É você Arrocha, arrocha Chamam aí Chamam aí E sobre ser feliz Chamar foi a melhor escolha que eu fiz E eu E sobre o amor só tenho algo a dizer Você 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 É sete bilhões de mais Tocar no coração E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou Sou tudo Sou eu Botei você, mulher Chegando Menos Cris Mundo as intenções, faço questão de atender Toda a sua inteligação, pra ouvir-se falar alto Suas palavras baixas e acusações Era pra eu ser, daqueles que são de aliança A primeira cantada vai bailar na cama E chega em casa, chega pra motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer juja essa fama Veja a metade do que se reclama Faz emenda que não limpa com papel Mas eu só sei ser fiel Eu fecho a cara pra quem abre um sorriso Com segundas intenções Eu faço questão de atender Toda a sua inteligação, pra ouvir-se falar alto Suas palavras baixas e acusações Era pra eu ser, daqueles que são de aliança Daqueles que na primeira cantada vai parar na cama Daquele que chega em casa, chega no motel Mas eu quero que você entenda que eu só sei ser fiel Era pra eu fazer juja essa fama Veja a metade do que se reclama Faz emenda que não limpa com papel Era pra eu ser, daqueles que são de aliança A primeira cantada vai parar na cama E chega em casa, chega no motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer juja essa fama Veja a metade do que se reclama Faz emenda que não limpa com papel Mas eu só sei ser fiel Agora mais um águia Bora mais um águia Hoje eu acordei Com a vontade de mandar o texto Do tamanho e do modo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Nem sei quantas vezes o meu dedo foi no R.A. Que eu não mandei Se eu mando o que eu penso A gente não pode Aí a foto dela só me dá Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, a vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela é um descreto É que às vezes dá vontade de te mandar pra longe E eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela é um descreto É que às vezes dá vontade de te mandar pra longe E eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou um covarde assumindo E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdendo Aí quem diz que eu envio Se eu mando o que eu penso A gente não pode Aí a foto dela só me dá Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda Deixa baixinho, deixa eu E toda vez que eu vou pra deixar Ela é um descreto É que às vezes dá vontade de te mandar É que às vezes dá vontade de te mandar pra longe E eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou um covarde assumindo E o medo de te perder Os meus argumentos começam a perder Aí quem diz que eu envio Quem diz que eu quero voltar Quem diz que eu tô com saudade Quem diz que eu tô sofrendo Tá mentindo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro não troco mais não Só quem tá feliz essa noite Canta comigo, canta aí, canta aí Mas seu bebê Vira o bebê e corro pro teu corpo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, vaso, pega o beco Com bicho sem palavra eu me perco Vira o bebê e corro pro teu corpo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, vaso, pega o beco O meu orgulho, vaso, pega o beco Com bicho sem palavra eu me perco O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro não troco Só quem tá no controle da situação Deixa baixinho minha banda Tira o dedo mais um pouco Deixa aí, ó Mas seu bebê Chama Oi, te odeio Só quem tá tomando cachaça Nessa noite Vira e canta, canta aí, canta aí Vira o bebê e corro pro teu corpo Traz o copo com o gelo do negocinho dentro, porém O meu orgulho, vaso, pega o beco Com bicho sem palavra eu me perco O meu orgulho, vaso, pega o beco Com bicho sem palavra eu me perco Com bicho sem palavra eu me perco Foi você quem me ensinou Deixou isso bem claro quando me perdeu Aconteceu e eu não fico com essa culpa Posso te explicar Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu Mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava Agora vou viver em paz Segue sua vida, não te quero mais Já sofri Já sofri Ao som do super impacto Com os abusados do Beira Rio vou curtir Vem gatinha Vem gatinha Vem gatinha Eu tô passando o peru Eu tô passando o peru Bota a mão no barco, 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 barco Tira a mão no barco, 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 barco duro Tira a mão no barco, barco, barco duro É uma mulher ou é o cangouro? Ela pole que pole que pole Para paralisa sua xera, cara meia fácil Para paralisa sua xera A bala vai comer A bala vai comer A bala vai comer Mete bala firme Mete bala firme Mete bala mil Tokona de bala Toconai de bala Ai ai, sambadeza Vem, gosta da erva danada Ai que delícia, agora sensualiza De nota eu te dou sem Se tá com medo é melhor tu não fim Se tá sem medo então pode voltar Peguei Conga da Conga Depois que ela bebeu, todas fumou Ela tá assim, depois que ela bebeu toda a espuma Ou ela tá assim Hoje vai dar merda Hoje vai dar merda Eu tô com tesão de uso Putaria Puta puta putaria Putaria Puta puta putaria 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 Porque ela tá louca, maluquinha Ela tá louca, maluquinha Ela tá louca, maluquinha Ela tá louca, maluquinha Pegue a garrafinha Depois que ela bebeu toda a espuma Ou ela tá assim Depois que ela bebeu toda a espuma Ou ela tá assim Putaria Putaria Putaria